Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a quinta edição do Fórum Interconselhos. Composto por entidades representativas da sociedade civil, o Fórum tem caráter consultivo e foi criado pelo governo federal para auxiliar na construção do plano plurianual de forma democrática. Vamos acompanhar. O presidente do Conceplan, secretário Arnaldo Alves de Souza Neto, secretário de Planejamento do Estado de Mato Grosso. Registro a presença de outras autoridades. O prefeito de Amélia Rodrigues, na Bahia, Antônio Carlos Cardoso. Do prefeito de União do Oeste, Santa Catarina, Everaldo Casonato. Do prefeito de Cajapió, Maranhão, Raimundo Nonato Silva. Do prefeito de Afonso Bezerra, Rio Grande do Norte, Jackson Bezerra. Neste momento, convidamos o secretário estadual de Planejamento de Mato Grosso e presidente do Conceplan, Arnaldo Alves de Souza Neto, para a entrega simbólica de nove planos plurianuais territoriais participativos, PTPS. Os planos plurianuais territoriais participativos são um projeto do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com o apoio da Secretaria-Geral e da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, que envolve 30 consórcios públicos intermunicipais multifinalitários de todo o país. O objetivo do projeto é estruturar as bases de um sistema nacional de planejamento, com forte cooperação federativa, alicerçada nos planos plurianuais da União, Estados e Municípios, para a construção de soluções estruturantes, desafios conjuntos do desenvolvimento social e nacional. Serão entregues os planos plurianuais territoriais participativos dos seguintes consórcios, com seus respectivos presidentes. Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável, Portal do Sertão, presidido pelo Sr. Antônio Carlos Paim Cardoso, prefeito de Amélia Rodrigues, Bahia. Ao Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica, presidido pelo Sr. Antônio Guilherme dos Santos, prefeito de Santa Luzia, aqui representado pelo Sr. Max do Carmo, secretário executivo do consórcio. Ao Consórcio Intermunicipal Velho, presidido pelo Sr. Everaldo Luiz Casonato, prefeito de União do Oeste, Santa Catarina. Ao Consórcio Público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba, CODAP, presidido pela Sra. Maria Aparecida Junqueira Campos, prefeita de Ouro Branco, Minas Gerais, aqui representada pela secretária executiva, substituta do referido consórcio, Sra. Silene Gonçalves da Silva. Do mesmo modo, ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional dos Vales do Turi e Gurupi, com Turi, presidido pela Sra. Eunice Bourez Tamaceno, prefeita de Santa Luzia do Paruá, Maranhão. Ao Consórcio Público de Desenvolvimento Regional dos Lagos Maranhenses, com Lagos, presidido pelo Sr. Raimundo Nonato Silva, prefeito de Cajapió, Maranhão. Ao Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte, Copirne, presidido pelo Sr. Jackson, de Santa Cruz Albuquerque Bezerra, prefeito de Afonso Bezerra, Rio Grande do Norte. Convidamos os prefeitos dos consórcios para a foto oficial com os ministros que acompanham a mesa neste ato. Será feita neste momento a entrega simbólica pelos membros da mesa, os prefeitos e membros do consórcio público para o desenvolvimento das regiões aqui citadas. Você acompanha aqui na TVNBR a quinta edição do Fórum Interconselhos. Esta é a abertura do Fórum, que é composto por entidades representativas da sociedade civil. O Fórum tem caráter consultivo e foi criado pelo governo federal para auxiliar a construção do plano plurianual de forma democrática. Convidamos a fazer uso da palavra neste momento o secretário estadual de Planejamento de Mato Grosso e presidente do Conceplan, Arnaldo Alves de Souza Neto. Bom dia, ministra Miriam. Em seu nome eu cumprimento todos os componentes da mesa. Bom dia a todos presentes. Eu quero dizer que isso é mais um retrato do avanço do planejamento a nível nacional. Dizem que as grandes conquistas são feitas por etapa. E eu acho que vem se caminhando nisso ao longo desses últimos anos, desde a instituição dos conselhos e, posteriormente, na relação com os municípios de forma direta e, atualmente, trabalhando de forma integrada em cada região. Esse processo de trabalho é longo, mas a gente tem certeza que ele é consolidado em cima de propostas concretas e de avanços. Eu gostaria de parabenizar toda a equipe da secretaria, da SPI, e todas as outras secretarias que compõem esse grupo de trabalho. Acho que essa integração interfederativa, União, Estado e Município, pode ser o fruto que a gente espera para o futuro, em termos do planejamento. E também não poderia deixar de parabenizar esses municípios que compõem cada consórcio, que produziram esse trabalho e, hoje, vem o fruto dele já sendo executado. Acho que o próximo PPA já tem uma meta e a consolidação desses trabalhos se darão a partir daí. Então, parabéns a todas as equipes que trabalharam e eu gostaria de dizer o esforço particular e a cobrança permanente que a Ester tem feito e tem apoiado para que isso dê certo. Parabéns à Ester, toda a equipe que trabalha com ela, parabéns, ministra, e parabéns a todo o governo federal por esse apoio que está dando aos estados e municípios. Senhoras e senhores, registramos as presenças de autoridades do corpo diplomático acreditados no Brasil. Representantes da Embaixada do Chile, Fernando Bergunho, Sua Excelência Plena e Potenciária, Embaixadora de Cuba no Brasil, Marilena Ruiz, acompanhado de integrante do membro do Corpo Diplomático Cubano, Rafael Hidalgo. Da Embaixada do Suriname, Marlon Mohamed. De El Salvador, Marcela Renderos. De Moçambique, Manuel Lubici. Nicarágua, Marvin Ortega. Da China, senhora Wang. Da Venezuela, Maria Umbanega. Registramos também a presença do senhor Vladimir Costa, coordenador de políticas de juventude do governo da Bahia. Senhoras e senhores, passamos a palavra à sua excelência, ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. Eu dou licença. Parece que tem uma pequena adaptação aqui. Senhoras e senhores, enquanto nos preparamos para fazer esta parte da solenidade, o senhor diretor de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro Pontual, fará entrega à ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, do troféu que o Fórum Interconselhos recebeu em maio de 2014, em Seul, capital da Coreia do Sul, da Rede de Administração Pública das Nações Unidas, UNSPA, com uma das melhores práticas inovadoras internacionais de participação social. Este que é considerado o prêmio mais importante do mundo na área de gestão pública. Um exemplo de que a gestão pública brasileira é mundialmente reconhecida, e dos esforços do governo brasileiro na promoção da participação social como método de governo. Aplausos. 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 Você acompanha aqui na TVNBR a abertura da quinta edição do Fórum Interconselhos. Várias entidades representativas da sociedade civil se reúnem nesse fórum para auxiliar na construção do plano plurianual, o PPA. Senhoras e senhores, então neste momento ouviremos as palavras de sua Excelência, Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. Bom dia a todos e todas. Queria aqui cumprimentar as minhas companheiras de governo, a ministra Luísa Bairros, da CEPIR, e a ministra Eleonora Menecucci, da Secretaria Especial das Mulheres, de Política para as Mulheres, cumprimentar o secretário-executivo da Secretaria-Geral, Diogo Santana, de Santana. Gilberto não é de Carvalho, mas você é de Santana. O presidente do Conceplan, Arnaldo Alves de Souza Neto, obrigada, presidente. Queria cumprimentar os prefeitos de União do Oeste, Everaldo Luiz Casonato, Antônio Carlos Paim Cardoso, prefeito de Amélia Rodrigues, na Bahia, Raimundo Nonato Silva, prefeito de Cajapió, no Maranhão, e Jackson de Santa Cruz Bezerra, prefeito de Afonso Bezerra, no Rio Grande do Norte. É um grande prazer, de novo, estar aqui com vocês no Fórum Interconselhos e num momento tão especial como o de hoje, pelas duas razões que antecederam aqui a minha fala. Em primeiro lugar, porque esse prêmio recebido pelo Fórum Interconselhos é considerado, como já foi dito aqui, o mais importante do mundo na área da gestão pública e ele é, para nós, acredito, o reconhecimento de que esse fórum é uma das melhores práticas do mundo de participação social. Aqui, houve um empenho muito grande de um conjunto enorme de pessoas que foi fundamental para que pudéssemos alcançar essa premiação. Desse ponto de vista, acredito que estamos todos, sintam todos, recebendo esse troféu, esse prêmio, porque tanto o governo quanto a sociedade se empenharam muito para fazer desse fórum uma realidade, enfrentando as dificuldades naturais de iniciar uma instância como essa, tão diversa. Mas, eu acredito que nós fizemos isso com bastante persistência, paciência e sabendo que era muito importante construir essa instância. Por isso, eu acredito que todos nós, governo e sociedade civil organizada que participa aqui no fórum, estão de parabéns. Eu até brinquei com o Gilberto Carvalho que nós vamos fazer rodízio do troféu, porque o troféu não é do planejamento, não é da Secretaria-Geral, não é da SPM, nem da SEPIR, é de todo o governo, então nós vamos fazer revezamento. De tempos em tempos, o troféu fica em cada ministério aí, que nem Copa do Mundo, que vai mudando aqui também, só que esse prêmio é nosso, está certo? Ele não precisa ser devolvido depois de quatro anos. E eu acho que, ao olhar esse troféu, cada um de nós deve ver nele o incentivo para a continuidade dos processos de participação social no país como um todo, e especial aqui no governo federal, que eu tenho certeza nos próximos quatro anos da nossa presidenta, seguirá se aprofundando cada vez mais. A segunda razão para comemorar é a entrega de mais oito planos de PPAs territoriais participativos, que se juntam a cinco outros que já foram entregues durante o ano de 2014, e que também representam um resultado, o resultado de um esforço grande que o governo federal fez, aqui também um trabalho de parceria do Ministério do Planejamento, através da SPI, mas com a SRI, o ministro Berzoini, com a subchefia de assuntos federativos, e uma parceria, isso no âmbito do governo federal, mas uma parceria também com os estados e com os municípios, de ampliar, tornar um instrumento legal, que é o PPA, num instrumento de fato de planejamento, e mais do que de planejamento, de planejamento com participação da sociedade. Então, eu acho que esse é um trabalho que se iniciou agora, nesses últimos quatro anos, eu, à frente do Ministério do Planejamento, com a equipe da SPI, se dispôs a tocar esse enorme desafio, lembrar que nós temos mais de 5.500 municípios no país, mas esse ter começado, e começado pelos consórcios, tem uma característica ainda mais especial. Fizemos um trabalho de articular o PPA federal com os PPAs estaduais, e depois, dois anos depois, com a eleição dos novos prefeitos, em parceria com os estados, construir também uma rede de apoio para que os municípios pudessem desenvolver os seus PPAs. E, nessa rede de apoio, um dos elementos fundamentais que a gente propôs foi a participação da sociedade no âmbito do PPA. Então, eu acho que essa é uma outra contribuição importante, e que o resultado apresentado aqui hoje, de mais oito, que somam 13 PPAs territoriais de consórcios por todo o país, também precisa ser bastante comemorado, porque todos foram feitos, não só PPAs regionais, que já é um avanço, mas com participação da sociedade. Então, eu queria aqui dizer que eu acho que esse é um momento, eu fico muito feliz de poder estar aqui comemorando, junto com os senhores, esses dois resultados tão importantes das nossas ações em conjunto. Eu lembro que, em 2011, a nossa primeira reunião desse fórum, quando ela não estava ainda instituída, quando ele era ainda um primeiro movimento dentro do governo da presidenta Dilma para aproximar as propostas, proposições que foram construídas nos diversos espaços de participação social, aqui de diálogo social com o governo federal, as conferências, os conselhos nacionais, foi a primeira tentativa de conciliar essas propostas com as propostas, os instrumentos de planejamento, as propostas expressas nos instrumentos de planejamento do governo federal, o PPA, o Plano Público Anual, o LDO e a Lei Orçamentária. Então, lá em 2011, eu lembro, nós fizemos, acho que, em maio, num hotel, acho que nós fizemos, num salão muito grande, com uma representação de todos os conselhos nacionais e de também entidades da sociedade civil convidadas, em que nós apresentamos o PPA e abrimos para sugestões da sociedade civil, para a gente incorporar o PPA que seria enviado ao Congresso em agosto de 2011. Então, esse foi o nosso primeiro momento. E, a partir desse pontapé inicial, nós identificamos a necessidade de organizar um arranjo institucional para que os canais de participação popular fortalecessem o planejamento. E a, digamos assim, a consolidação do Fórum Interconselhos foi a decorrência natural desse primeiro passo que demos naquele momento. Dado o primeiro passo de que utilizaríamos o Fórum Interconselhos como espaço de discussão e de acompanhamento e monitoramento e avaliação das propostas incorporadas no PPA, é que se consolidou esse Fórum Interconselhos. E uma das principais decisões tomadas aqui foi a definição das agências transversais que passariam a ser monitoradas nesse Fórum aqui. Não é à toa o conjunto de ações que esse Fórum escolheu para monitorar. Elas estão... É um ponto de convergência importante entre a visão do governo de fortalecimento dos direitos de cidadania e o mesmo movimento por parte dos representantes da sociedade civil organizada. E é por isso que nós escolhemos aqui as agendas transversais da igualdade racial, dos povos indígenas, das políticas para as mulheres, políticas para crianças e adolescentes, de juventude, pessoas idosas, pessoas com deficiência, população em situação de rua e população LGBT. Ou seja, essa consonância nos levou a priorizar esse conjunto de políticas de caráter transversal e, portanto, mais difícil de ser coordenado e de ser monitorado no topo da agenda do Fórum Interconselhos. Acho que é importante também dizer que essa decisão tomada aqui, em conjunto, governo e sociedade civil, ela antecipou, inclusive, uma das propostas constantes da resolução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu aqui, na Rio Mais 20, em 2012. A resolução sugere que sejam criados mecanismos, construídos mecanismos, para observar a evolução da redução das iniquidades de gênero, geração, raça ou etnia nas políticas públicas. Ou seja, o Brasil já estava fazendo isso e isso virou uma sugestão nessa resolução da Rio Mais 20, que se realizou aqui no Brasil em 2012. E, na prática, não só nós já colocamos isso na pauta do Interconselhos, mas há muito tempo está na pauta do governo. Então, nós tivemos muitos avanços institucionais nos últimos anos em relação a esses temas. Gostaria aqui de citar alguns deles. O Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo, a regularização do casamento homoafetivo, o Sistema Nacional de Promoção de Direitos e Enfrentamento à Violência LGBT, a ampliação do processo transexualizador no SUS, o Programa Mulher Sem Violência Casa da Mulher Brasileira, a transformação do LIG 180, Central de Atendimento da Mulher, em um serviço de disco e denúncia. Não podemos esquecer que a nossa presidenta, na última Assembleia Geral da ONU, em setembro, defendeu a ênfase, deu grande ênfase, à necessidade de criminalização da homofobia e do combate ao racismo. Antes disso, em junho último, foi um dos momentos muito felizes do nosso governo, não é, Luísa? Nós duas ficamos, como dizem os cariocas, pintos no lixo, muito felizes quando a presidenta sancionou a lei de cotas raciais no serviço público, reservando à população negra 20% das vagas oferecidas em concursos durante os próximos 10 anos. Essa medida complementa, quer dizer, essa medida, além de atender à demanda do terceiro Conapir e da quarta reunião desse Fórum Interconselhos, ela complementa a adoção de cotas no ensino público. Hoje, 37% das vagas em universidades federais são ocupadas por estudantes provenientes do ensino médio público. No primeiro semestre desse ano, 64 mil vagas foram reservadas para esses estudantes, das quais 38 mil, mais do que a metade, são destinadas a estudantes negros, pardos ou indígenas. Ainda em relação à educação, segmento fundamental para alavancar o desenvolvimento brasileiro, o governo lançou, deu continuidade, a uma série de ações que dialogam com agendas monitoradas por este Fórum e com as recentes recomendações da ONU. Eu queria citar resultados de quatro deles. O primeiro deles, no ProUni. Entre os estudantes contemplados neste ano, de 2014, mais da metade, 56%, são negros. Em 2005, no início do ProUni, eram 37%. No segundo programa que eu queria citar, é o Fies. Desde 2010, quando foi aprimorada a forma de financiamento, mais de 1 milhão e 880 mil contratos foram assinados, sendo 49,6%, praticamente 50%, para estudantes pardos e negros. São quase 1 milhão, 931 mil estudantes pardos e negros que puderam ter acesso ao Fies. E 4.400 indígenas também tiveram acesso a esse financiamento para o ensino superior. O Enem registrou, o terceiro programa, o Enem registrou 8,7 milhões de estudantes se inscreveram no Enem, que é, como todos vocês sabem, uma nova forma de acesso à universidade pública. Em vez de eu fazer 10, 15 vestibulares, eu faço um único exame em que eu tenho a possibilidade de acessar as universidades federais brasileiras. Desses 8,7 milhões, 5 milhões se autodeclararam negros, o que corresponde a 58% desse total. Considerando o gênero, um outro recorte importante das nossas políticas, as mulheres representaram também 58% dos inscritos. E o quarto programa que eu queria destacar aqui é o Pronatec. Ele atendeu 7,7 milhões de brasileiros desde 2011, dos quais mais de 70% são negros. E oferecerá, a presidenta Dilma já confirmou isso nas suas propostas para o próximo mandato, mais 12 milhões de vagas do Pronatec nos próximos quatro anos. Quando se considera os beneficiários do Pronatec, que também são beneficiários do programa Brasil Sem Miséria, temos 1,5 milhão de matrículas do Pronatec, sendo que 67% desses inscritos eram mulheres. Do total de matrículas, 48% beneficiaram jovens entre 18 e 29 anos. Eu sei que é uma numeralha enorme que eu estou fazendo aqui, mas acho que é importante a gente, acho que é o papel deste fórum, entre outras questões, identificar e monitorar esses avanços dessas políticas, as políticas de gênero, as políticas de igualdade racial, enfim, a de redução da pobreza, tão caras ao nosso governo e aos representantes da sociedade civil. Hoje está difícil, gente. Acho que, além de falar desses resultados importantes, desses avanços inequívocos, é preciso dizer que essas políticas públicas foram aplicadas e mantidas em um cenário extremamente adverso para a economia brasileira, em especial após a crise internacional de 2009. Então, se, por si só, essas políticas, esses resultados, têm extremo valor, eu acho que eles precisam ser ainda mais valorizados, considerando a conjuntura dentro da qual eles foram desenvolvidos. Porque, a despeito dessa conjuntura perversa, os compromissos do governo com o emprego, a renda e a redução das desigualdades permitiram que o Brasil atravessasse esse período incorporando avanços. E isso, eu acho que distingue ainda mais os resultados que nós alcançamos nesse período. O salário mínimo teve ganho real em torno de 76% nos últimos 12 anos, ajudando a reduzir a pobreza no país. Por outro lado, a taxa de desemprego caiu a 4,7%, o mais baixo patamar da história. E, além disso, a exitosa política de transferência de renda realizada por meio do Bolsa Família e pelo Brasil Sem Miséria contribuiu para reduzir a extrema pobreza. Com isso, o Brasil saiu do mapa da fome, segundo anunciou a ONU em setembro, o último, um dos nossos motivos de maior orgulho. Em resumo, os resultados dessas políticas públicas demonstraram que uma inédita expansão dos direitos da cidadania brasileira ocorreu nesse período. Evidentemente, aqui ninguém poliana para achar que tudo está lindo e maravilhoso. Mas nós precisamos continuar a olhar para frente para garantir os avanços que a sociedade brasileira espera alcançar, mas também olhar para trás e ver tudo o que nós já conseguimos andar nos últimos 12 anos. Queria dizer que, nesse último fim de semana, Luísa, você que passou um longo... Você é gaúcha, mas passou um longo período na Bahia. Estive na Bahia com a minha secretária executiva, Eva Kiavon, e nós fomos visitar uma comunidade muito simples, muito pobre, mas com muita dignidade. Eu fui lá visitar, fazer reunião com essas lideranças. E uma das falas de uma das lideranças, para mim, me emocionou demais, exatamente pela força de percepção de tudo o que precisa fazer, mas tudo o que já mudou. Essa síntese, eu acho que ela é muito importante e foi muito bom ouvir de lideranças, de fato, negras, de origem muito pobre, o quanto que a perspectiva de vida, de como eles falam, nós que somos negros e pobres, com todas as letras, está certo? O quanto a nossa vida mudou nos últimos anos e que recoloca perspectivas muito melhores para as nossas futuras gerações. Eu acredito que esse sucesso também é um legado deste fórum e das demais instâncias de participação popular no governo. As conferências, os conselhos nacionais, tudo isso, todo o resultado dessas políticas é fruto dessa interlocução que certamente ampliou a democracia e contribuiu para que pudéssemos realizar um planejamento mais sintonizado com as necessidades da população e para a melhoria da gestão das políticas públicas. Não só a melhoria do planejamento, mas também da gestão das políticas propostas. Eu queria aproveitar essa oportunidade e falar aqui, suponho que depois, talvez o Gilberto não está aqui hoje, mas talvez o Diogo fale disso, mas eu acredito que nós precisamos retomar um esforço importante que o governo fez, liderado pela Secretaria-Geral, que foi o decreto do sistema de participação no governo federal. Eu acho que nós fizemos todo o trabalho das conferências, o trabalho dos conselhos nacionais e o trabalho deste fórum sem o decreto. Ou seja, é possível fazer sem o decreto e nós o fizemos e continuaremos fazendo. No entanto, eu acredito que nós temos que retomar esse tema, porque é preciso consolidar na nossa legislação a questão da participação social como um meio legítimo e democrático de participação da sociedade nas políticas públicas. E eu acredito que isso deve ser feito para que não haja retrocesso e para que nós rejeitemos de forma bastante firme insinuações, inclusive preconceituosas, de bolivarianismo nas ações do governo federal. Eu acho que nós precisamos se unir nisso, eu acho que nós já fizemos isso durante o processo de crítica. Claro que o momento não era o mais favorável, muito ainda influenciado pela disputa eleitoral, mas eu acredito que isso precisa voltar à pauta, precisa voltar à pauta com força, porque isso é democrático. Quem tem medo de participação da sociedade não é democrático. Eu queria aqui, para encerrar, deixar meu agradecimento a todas as equipes do governo federal que participaram deste Fórum Interconselhos, são responsáveis pela condução desse Fórum Interconselhos, que basicamente quem conduz esse processo, a Secretaria-Geral e o Ministério do Planejamento, mas também a todos os outros ministérios que, ao ter suas políticas aqui estabelecidas como prioritárias, se dispuseram, têm sempre estado aqui conosco, para fazer o debate sobre o aperfeiçoamento, o monitoramento e a avaliação dessas políticas. Então, eu queria agradecer, Luísa, queria agradecer a Leonora por esse empenho completo nesse trabalho. Queria também agradecer a sociedade civil organizada aqui representada, que trouxe com bastante ênfase todas as até críticas e sugestões para a melhoria das nossas políticas e soube fazer esse debate conosco para que pudéssemos avançar políticas tão importantes como essas que foram priorizadas aqui. Queria, de coração, agradecer esse empenho, essa disposição de estar aqui conosco para fazer melhorar essas políticas públicas tão caras a todos nós. E também agradecer aos governos de Estado aqui representados pelo presidente do Conceplan, secretário Arnaldo, e a todos os prefeitos pelo empenho também de conosco conduzirem esse processo de melhorar, de tornar o PPA um instrumento de planejamento efetivo e com participação da sociedade. Então, esses dois trabalhos, eu acho que a gente encerra, este é um ciclo aqui no Ministério do Planejamento, deixando um legado importante para aqueles que vão nos suceder à frente dessa tarefa. Muito obrigada e bom dia. Registramos a presença de representantes da Embaixada da Argentina, Sr. Max Alaniz. Senhoras e senhores, gostaríamos de agradecer a presença da ministra Miriam Belchior. Informamos que, por motivos de agenda, a ministra terá que se ausentar do evento. Você acompanha aqui na NBR a abertura da 5ª edição do Fórum Interconcilhos. O Fórum é composto por entidades representativas da sociedade civil e tem caráter consultivo. Senhoras e senhores, ouviremos as palavras do Sr. Secretário Executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Diogo de Santana. Bom dia a todos e a todas. Queria fazer um enorme agradecimento pela presença de vocês aqui hoje. Queria saudar minhas queridas companheiras ministras, a ministra Eleonora, a ministra Luísa, o Pedro, representante também da Secretaria-Geral aqui nessa mesa, e o nosso querido companheiro do Conselho, dos representantes, dos secretários de Planejamento dos Estados. Queria agradecer a presença da sociedade civil e, de alguma maneira, bem complementar, que eu acho que a fala da ministra Miriam, do ponto de vista de uma fala de governo, já foi bastante completa. Mas eu queria realçar alguns pontos e deixar algumas mensagens em nome da Secretaria-Geral, do ministro Gilberto Carvalho, mensagens no sentido de reforçando os agradecimentos que já foram feitos pela ministra Miriam, mas também querendo e aproveitando a oportunidade de a gente estar fazendo essa reunião no final de governo e, especialmente, no final de um ciclo político bastante relevante, também deixar, fazer alguns apontamentos sobre o que a gente, do nosso ponto de observação, vê como uma espécie de agenda futura, não só para esse fórum, mas como para a participação social no Brasil. Acho que a primeira coisa que a gente deve destacar, nesse momento, é que criar instâncias de participação social, instâncias que respeitem o protagonismo da sociedade civil e que consigam reunir uma agenda transversal, seja do ponto de vista dos temas, seja do ponto de vista dos agentes de governo, é extremamente difícil. Então, ter a simbologia desse prêmio da ONU, ter a simbologia dessa energia que o Fórum Interconselhos gerou nos últimos tempos é, para nós, um motivo de muito orgulho. E, especialmente, acho que a ministra Miriam, no final da fala dela, tocou nesse assunto, porque o Fórum Interconselhos é uma das instâncias consagradas e registradas no decreto da participação social. Ou seja, a Política Nacional de Participação Social reconhece esse Fórum como uma das instâncias estratégicas e quer, na verdade, que esse tipo de experiência se reproduza não só em estados e municípios, mas também em outras agendas, de outras formas, para que a gente valorize a participação social e que também os resultados desses processos de participação sejam refletidos nas políticas públicas e atinjam resultados concretos. E eu acho que, desse ponto de vista, o Fórum Interconselhos escolheu muito bem as suas agendas nos últimos anos, porque tratar de povo de rua, população, povos indígenas, políticas para as mulheres, pessoas idosas, enfim, os temas que foram escolhidos como agenda estratégica aqui do Fórum Interconselhos são exatamente as agendas prioritárias para a maioria da população brasileira, são exatamente as agendas prioritárias que são os públicos às vezes mais difíceis de atingir e são as agendas prioritárias que, certamente, se não houver um esforço muito forte da sociedade civil e dos agentes públicos, no sentido de que essas agendas são prioritárias, são exatamente as agendas que foram esquecidas durante muito tempo no Brasil e que, nesse ciclo recente, têm sido lembradas com uma força que, eu diria, positivamente desproporcional para que a gente pudesse alcançar os resultados que a gente alcançou e que foram bem detalhadas pela ministra Miriam. Queria registrar que, às vezes, a composição da reunião, a composição do plenário e a própria participação nos fóruns às vezes não faz com que a gente tenha a dimensão real, porque, às vezes, a gente transmite aqui numa fala, num discurso, ou faz um debate com vocês, mas não consegue transmitir a dimensão real do que a gente faz a partir do que acontece aqui. Queria dar um exemplo bem simples e singelo, mas acho que reflete a ministra Miriam Deu um exemplo da comunidade na Bahia. Queria dar o exemplo do que aconteceu na agenda da presidenta com a população em situação de rua e o Movimento Nacional de Catadores na semana passada, na qual, além das políticas públicas para esses dois segmentos importantes da sociedade, também foram contadas histórias ali, histórias importantes, no sentido de valorizar não só o público em geral, mas também a presença, a garra, a luta daquelas pessoas que estavam ali e que, de alguma maneira, são como a sociedade civil que está aqui. Pessoas que, no seu cotidiano, se organizam, lutam e batalham para que o Brasil tenha um direcionamento diferente. Queria também, nessa fala curta, por meio dos prêmios e dos agradecimentos e dos planos que foram entregues aqui, ressaltar a importância das equipes de governo para o Fórum Interconselhos e também para as instâncias de participação social. Queria fazer especialmente isso em nome do ministro Gilberto Carvalho, Esther, você que ficou como representante da ministra Miriam aqui. Queria que você transmitisse a ela, a toda a equipe do Ministério do Planejamento, um enorme agradecimento à ministra Miriam, certamente, pela toda a trajetória de vida que ela tem e pela toda a trajetória de compromisso mesmo com as principais causas sociais. Teve um papel extremamente destacado para que esse fórum desse certo e, especialmente, para que essas políticas e esses resultados que ela apresentou também se realizassem. Certamente, pessoas na administração pública fazem diferença. E a ministra Miriam, certamente, fez muita diferença nos últimos anos e coordenou uma equipe que teve alta sensibilidade social, seja para fazer as coisas darem certo e no relacionamento com os prefeitos e com outras instâncias de governo, seja para atender a sociedade civil, para respeitar, e mesmo nos momentos mais difíceis, estar ao nosso lado, para que a gente conseguisse definir um caminho que fosse bom para toda a sociedade brasileira. Certamente, ela teve um papel nisso e eu queria deixar isso bem destacado. Por fim, eu queria gastar dois minutos da paciência de vocês para tentar aqui propor. Estamos no fórum, o último fórum do ano. Esses fóruns são bons para que a gente faça balanços e discuta um pouco o que a gente quer para o futuro. E eu acho que, Pedro, companheiros de governo, eu acho que talvez a tarefa mais importante das instâncias de participação social no próximo período vai ser a defesa incondicional, fortíssima e sem hesitação da democracia brasileira. Isso que a gente tem visto no nosso país nos últimos tempos, um recrudescimento de uma agenda raivosa, de uma agenda de ódio, de uma agenda que fala em intervenção militar, de uma agenda que traz temas que a gente considerava praticamente banidos do debate público nacional, banidos positivamente, certamente nos chamam a atenção e nos chamam a responsabilidade no sentido de a gente fazer uma defesa muito forte e muito vigorosa daquilo que, para todos nós, sejamos de qualquer partido, de qualquer corrente política, de qualquer força ideológica no Brasil, de que é o nosso bem, certamente o nosso bem mais precioso que é a democracia brasileira. Se hoje a gente consegue olhar para esses públicos da agenda transversal, se hoje a gente que o Brasil conseguiu bons resultados e vem conseguindo a partir da Constituição de 1988, bons resultados em termos de política social, política econômica, enfim, e de reposicionamento do Brasil no mundo, certamente isso é fruto da democracia brasileira, isso é fruto de instâncias de participação social, isso é fruto da luta da sociedade civil e, certamente, no próximo período, nós não podemos ter retrocesso nisso. Uma segunda agenda muito importante que eu acho que vale a pena a gente sacar aqui para o Fórum Interconselhos é que a gente, toda vez que tem a oportunidade de trazer e de debater com a sociedade civil, com os prefeitos, as conquistas do nosso governo, certamente essas conquistas aparecem em termos de números, números muito significativos, como os que a ministra Miriam trouxe aqui. Mas é preciso, e eu acho que cada vez mais é preciso, que esses números também se reflitam numa visão de sociedade, que seja uma visão de sociedade progressista, fraterna, solidária, e que certamente nos ajude a caminhar o Brasil, a construir um outro modelo de desenvolvimento. Porque, do ponto de vista mundial, o que a gente está vendo, talvez o que está acontecendo no Brasil também reflita um pouco esse movimento mundial, questões como a solidariedade, respeito ao próximo, uma visão de Estado, uma visão de Seguridade Social protetora, e uma visão de sociedade mesmo, que seja uma sociedade mais fraterna e de bem-estar, é uma visão que tem sido, muitas vezes, ironizada, questionada, enfim, e que não reflete, e que certamente não está na agenda de muitos dos principais líderes mundiais. E é muito importante que no Brasil a gente construa um modelo de desenvolvimento de forma diferente, e que a gente consiga fazer com que os estudantes que entrem no ProUni, e que são beneficiários de uma política social, também enxerguem aqueles que são beneficiários do Bolsa Família, como agentes, como pessoas que são como os beneficiários do ProUni. Da mesma maneira, aqueles que são beneficiários do Bolsa Família entendam aqueles que estão no programa Minha Casa Minha Vida como irmãos, e que certamente também têm uma relação profunda a se construir do ponto de vista positivo do país. E, especialmente, aqueles que não são beneficiários de nenhuma política social específica, entendam aqueles que são beneficiários como parte de um país que ainda precisa corrigir muito das suas injustiças sociais, e que, na verdade, a gente apenas começou um trabalho no sentido da reversão dessas injustiças. Por fim, acho que a agenda futura, também, e mesmo com todas as mudanças que provavelmente virão, que são fruto de uma questão natural de governo e que tem que acontecer, certamente tem que continuar respeitando uma direção muito clara e que acho que desde 2003 todos os agentes que trabalham no governo federal, pelo menos, têm isso claro como uma diretriz, que a gente só vai conseguir implementar um novo Brasil, que a gente só vai conseguir um novo modelo de desenvolvimento se a sociedade civil brasileira estiver ao lado, atenta, forte, mobilizada, para que a gente nos fiscalize e para que nos oriente no sentido melhor. e acho que o Fórum Interconselhos, Pedro, Esther, ministros, aqui, companheiros de governo, todos que aqui estão, todos que aqui estão, foram um exemplo muito nítido de como a participação social pode se refletir em exemplos concretos, não só para aqueles que participam das instâncias, mas especialmente para a população brasileira. Muito obrigado. senhores e senhores, registramos a presença de sua excelência embaixadora extraordinária e plena e potenciária da Nicarágua, Lorena Martinez. Fara uso da palavra neste momento, sua excelência, ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicute. Bom dia a todas e a todos. quero cumprimentar, sem nomear, a todos e todas minhas colegas de governo que aqui estão, e o Arnaldo, representando aqui todos os consórcios e a sociedade civil. Eu vou falar bem pouco, porque eu cheguei de viagem agora, vim direto do aeroporto, e tenho um compromisso, uma agenda externa, agora, importante, que eu não posso faltar. Parabenizar, primeiro, toda a equipe do MPOG, da ministra Miriam, em nome da Ester. dizer que, enquanto o governo, foi um avanço enorme a gestão da ministra Miriam e a inclusão nos PPAs das agendas transversais, das agendas temáticas. eu, quando digo dos avanços que o nosso governo fez, eu coloco isso como um primeiro, tanto dentro como fora do Brasil, porque, efetivamente, sem recursos não se avança mais, sem recursos garantidos, no PPA, nenhuma agenda, e quanto mais as agendas transversais não conseguem avançar. E a inclusão destas agendas com recursos garantidos no PPA demonstra que a importância que o nosso governo, desde 2003, vem dando e dará, dá e dará ao diálogo com a sociedade civil, ao diálogo com os movimentos sociais e a essas agendas, sobretudo. Porque, se essas agendas estão elencadas e enumeradas no PPA, é porque o nosso governo busca cada ano refinar, aprimorar, a partir do diálogo com a sociedade civil, uma resposta às demandas de todas essas agendas que transversam todos os ministérios do nosso governo. Então, e a Ester tem um papel fundamental nisso. Eu quero agradecer, e já disse isso para a Miriam várias vezes, e a secretaria geral, aqui representada pelo Diogo e pelo Pedro, que também impulsionou dentro do governo a inclusão dessas agendas. E não só a inclusão dessas agendas, na pauta do governo federal, mas a inclusão efetiva da sociedade civil na pauta do governo federal, mostrando a importância e a significação do diálogo. e eu faço aqui minhas as palavras do Diogo em relação ao decreto de participação social, relembrando dois pontos. O decreto é a regulamentação do que já existe. Os conselhos existem há muitos e muitos anos desde o governo do presidente Lula, e alguns deles, inclusive o da mulher, existiram no governo do Sarney e do Fernando Henrique, como se somente eles representassem, não precisassem de uma secretaria a nível ministerial para implementar e executar. Esse mesmo grupo hoje faz oposição ao decreto. Então, é importante relembrar essas questões porque a história é, ela não é completamente reta, mas ela faz atalhos. E lembrar dos atalhos é importante para mostrar de como as pessoas mudaram. Se hoje elas são contra nos chamando entre aspas de bolivarianismo, elas, no passado, tinham conselho. não é? Então, isso é uma questão e eu tenho certeza que os conselhos hoje não deixarão passar liso no Congresso Nacional o projeto de lei assinado pelo PSOL e apoiado pelo PT por vários partidos que apoiam o decreto. ou seja, foi a transformação do decreto em uma proposta de projeto de lei. Então, a Secretaria Geral tem um destaque enorme no âmbito do governo por impulsionar todas as políticas sociais. e dentro dos temas postos às mulheres e à população negra e todos os seus correlatos e necessários direitos foram amplamente falados, refalados, cantados em prosa e verso e se transformados em políticas públicas concretas para melhorar a vida dessa população, dessas duas camadas de população e trazendo-as para o protagonismo que elas sempre tiveram e que tem hoje na sociedade. Os outros grupos de população que estão elencados aqui, eles são importantíssimos e eu não vou repetir os que eles estão escritos, mas são pautas de todas nós e eu quero aqui relembrar a última fala da presidenta quando ela disse numa entrevista este ano já, depois das eleições, que três temas seriam prioritários na área social, direitos humanos com todo o seu leque, o combate à homofobia e à reforma agrária. se nós pensarmos todos esses grupos de população estão transversalizados em todas essas três prioridades ditas pela presidenta. E eu quero aqui para terminar minha fala dizer da importância da reforma política. Se a sociedade civil, se os conselhos e nós do governo não nos unirmos em torno da real reforma política, a nossa democracia não avançará. porque nós temos uma consolidada democracia representativa, mas uma democracia participativa ainda pouco consolidada, para que ela se consolide cada vez mais. é fundamental a reforma política no nosso país. Sem ela nós teremos muitas dificuldades. Nós, todo esse conjunto, esse campo que eu enumerei aqui, de pessoas, de população, de grupos, de conselhos. Então, eu quero dizer que esse Fórum Interconselho é uma das conquistas maiores que o nosso governo fez. Este prêmio é a concretude dessa importância, desse diálogo, porque o fato dos representantes Interconselhos estarem sentados em nós aqui, é circunstancial, porque o diálogo se faz em círculos concêntricos. E, para terminar, eu quero cumprimentar todos os prefeitos dos consórcios de prefeituras que implantaram os PPAs territoriais participativos. Dizer que é, como eu acredito, que é no município, que a vida acontece, ela não acontece aqui em Brasília. A vida real acontece no município e é lá que as pessoas vivem, moram, trabalham e morrem. Só um minutinho. E é lá, portanto, que todas as políticas têm que ter reflexo. e este, esses consórcios são reflexos reais nos municípios. Então, eu me despeço, deixo um enorme abraço, um enorme cumprimento pela importantíssima participação dos conselhos, da sociedade civil e dos ministérios aqui representados e os que não estão representados aqui por outros motivos. E eu tenho certeza que este segundo mandato da presidenta Dilma será o mandato da consolidação dos avanços e de mais avanços ainda e mais diálogo ainda. Então, um abraço a todas e a todos e muito obrigada e a Secretaria de Política para as Mulheres estará cada vez mais firme no consórcio, nessa agenda de participação social e aumentando as nossas demandas no PPA. Então, um grande abraço a todas e a todos. Quer falar? Quer falar? Quer falar? Aguardamos então a saída de sua excelência ministra-chefe da Secretaria de Política das Mulheres da Presidência da República, ministra Leonora Menicuti. Esta é a abertura da quinta edição do Fórum Interconselhos, que é composto por entidades representativas da sociedade civil e tem como objetivo ajudar o governo federal a auxiliar a construção do Plano Plurianual, que é o PPA. Maria Lourdes Urbaneja Durand. Farouço da palavra, neste momento, a sua excelência ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros. Ok, bom dia, muito bom dia. Eu suponho que essa minha fala seja a mais esperada da manhã. já que ela foi precedida por longas análises necessárias, sem dúvida alguma, eu vou, na verdade, me restringir para além da saudação à mesa e a todos os participantes, só fazer um pequeno registro da importância desse Fórum Interconselhos no encaminhamento das agendas transversais dentro do governo. Para nós, da CEPIR, isso foi fundamental, porque já tínhamos, a partir do PPA, conseguido ampliar de forma significativa a incorporação da perspectiva racial nas políticas de promoção da igualdade racial. e, sem dúvida alguma, esse debate de acompanhamento do PPA serviu de estímulo para que os ministérios passassem efetivamente a cumprir a sua parte na realização dessas iniciativas e o que a gente pode perceber muito bem o resultado, o impacto sobre a população negra no Brasil a partir da avaliação que nos foi apresentada aqui na abertura desse encontro. Acho que, daqui para frente, o nosso grande desafio é trabalhar no próximo PPA utilizando como patamar essa experiência tão rica que tivemos até o momento e eu não tenho dúvida nenhuma de que, dentro de um tempo muito curto, nós não precisaremos mais fazer um monitoramento tão próximo dessas agendas transversais na medida em que os ministérios incorporem como princípio da sua ação o respeito e o reconhecimento aos direitos a todos esses grupos que são contemplados nessas agendas, a todos os grupos historicamente discriminados. Um bom fórum a todas e todos vocês e obrigada pela parceria que desenvolvemos ao longo desses últimos quatro anos. Eu queria, antes de se desfazer essa mesa, dizer que, em todas as falas que foram feitas aqui, tanto sobre o significado do Fórum Interconselhos, da questão do PPA participativo, da defesa do decreto da Política Nacional de Participação Social, eu acho que elas justamente apontam todas na direção daquilo que eu colocaria também como uma agenda futura para o próximo mandato da presidente Dilma, que é justamente, que está também nos planos territoriais participativos, a gente avançar numa articulação entre um sistema nacional de participação social e um sistema nacional de planejamento. Eu acho que esse é o nosso grande horizonte e acho que essa mesa mostrou a importância disso. Muito obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.